olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse filé de motivos né sem emenda é uma tipo assim uma peça só tá bom e eu vou estar utilizando essa lã e essa agulha grossa pra vocês verem todos os detalhes tá bom se eu fizer colinha mais fina vocês um bom praticamente enxergar nada ok então vamos lá bom o primeiro eu vou fazer normal tá faço aqui no nozinho uma duas três quatro correntinhas aqui no primeiro eu peço com um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço então aqui dentro da argolinha eu vou fazer um ponto alto duas correntinhas aqui novamente um ponto alto e duas correntinhas aqui tô um ponto alto duas correntinhas então aqui eu já tenho um dois três quatro pontos altos então aqui cinco aqui seis sete e oito ok então aqui continuando duas correntinhas aqui um dois na terceira correntinha fecha com um ponto baixíssimo ok vou entrar dentro desse espaço faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer mais um ponto alto sem terminar dois e três e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço eu vou repetir quatro pontos altos fechados juntos três e quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço quatro pontos altos fechados juntos aqui três e quatro e três e quatro e quatro e cinco correntinhas novamente quatro pontos altos fechados juntos aqui no próximo espaço tá então aqui eu já tenho uma duas três quatro um dois três quatro cinco e vou fazer mais um aqui quatro pontos altos fechados juntos fechados juntos ok então vai ficar desta forma o primeiro motivo agora vou fazer outro motivo tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 13 14 15 correntinhas uma duas três aqui na quarta eu vou fechar com um ponto baixíssimo tá aqui no seguinte meu segundo ponto baixíssimo Aqui no seguinte, meu terceiro, e aqui no seguinte, meu quarto ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas, vou pôr essa peça pra cá, tá? E vou segurar assim, ó, dessa forma. Então, aqui, dentro da argolinha, eu faço mais um ponto, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois, duas correntinhas, aqui dentro da argolinha, três pontos altos, duas correntinhas. Aqui na argolinha, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha, eu venho aqui, ó, onde eu prendi, tá? E vou prender aqui novamente, com um ponto baixíssimo. Então, aqui na correntinha, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. E aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Tá? Põe essa peça pra cá. Dou uma laçada. Aqui, nesse espaço. Um ponto alto sem terminar. Novamente, mais um ponto alto sem terminar. E arremato. Faço duas correntinhas. Agora eu vou prender, tá? Olha só. Então, esse motivo tem que estar assim, ok? No direito e aqui pra baixo, tá? Então, aqui no próximo espaço, olha só, desse motivo, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui. Ok? Então, vai ficar preso assim. Olha só. Ok? Então, aqui, continuando. Eu faço mais duas correntinhas. Eu viro aqui a peça novamente, tá? Assim. Vim aqui no próximo espaço e faço mais quatro pontos altos fechados juntos. Ok? Vai ficar preso assim, ó. Tá? E aqui é só continuar. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, eu faço novamente, quatro pontos altos fechados juntos. E aqui no próximo espaço, eu faço a minha quinta bolinha, tá? Quatro pontos altos fechados juntos. Três, quatro e arremato. Agora é só repetir, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Uma, duas, três, três, aqui na quarta, um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, meu segundo ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, meu terceiro. E aqui no seguinte, meu quarto ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Põe essa peça para cá. E segura aqui a argolinha. Aqui dentro da argolinha, eu vou fazer meu ponto alto. Então, um ponto alto. E duas correntinhas. Novamente, mais um ponto alto, duas correntinhas. Tá? Então, aqui eu já tenho três pontos. Aqui quatro. Duas correntinhas e oito. Tá? Faço uma correntinha. Vem aqui onde eu prendi, fazendo com um ponto baixíssimo. Eu faço aqui um ponto baixíssimo novamente. Ok? Então, aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte. Aqui. E aqui, mais um. Então, aqui eu prendi um e faço mais três. Ok? Agora eu viro aqui, assim, dessa forma. Tá? Aqui nesse espaço, mais dois pontos altos. Fechados juntos. Fechados juntos. Então, aqui fica sendo uma bolinha. Tá bom? Faço duas correntinhas. Agora eu vou prender. Olha só. Então, ele está assim. Tá? Eu vou prender aqui nesse espaço. Tá? Nesse espaço, eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Viro a minha peça assim. Tá? E aqui eu continuo fazendo a minha bolinha. Ok? Então, aqui, ó. Três e quatro. E faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no próximo espaço é só repetir. Ok? Eu vou fazer as bolinhas até chegar aqui no último espaço. Então, olha só. No último espaço, eu fiz a última bolinha. Aqui eu tenho que ficar com oito bolinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu faço duas correntinhas. Aqui nesse espaço, tá? Essa correntinha que fica solta aqui embaixo, ó. Essa daqui, ó. Ok? Então, aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Vem aqui no próximo espaço e faço a minha bolinha. De quatro pontos altos. Fechado juntos. Três e quatro. Arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui é só repetir a minha bolinha. Ok? Então, quando eu chegar aqui na última, eu faço a mesma coisa, tá? Eu faço aqui a bolinha, a última bolinha. Faço duas correntinhas. Prendo aqui na argolinha com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. E aqui, eu termino com a bolinha. E vou fazendo até o final. Chegando aqui no final, eu só arrematar o fio. Ok? Então, olha só como fica, tá? É bem legal, porque poupa bastante o nosso tempo. E não precisa ficar cortando a linha, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.